Estamos no segundo dia das orações preliminares pedindo o desapego das coisas do mundo. Por isso você que está com o seu livro, pegue o seu livro tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem e reze junto comigo o que é proposto por São Luís Maria Grignon de Montfort para que você possa viver esse chamado à santidade e que possa fazer essa reflexão e pedir ao Espírito Santo que possa viver verdadeiramente o desapego do Espírito do mundo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criaste enchem de graça infinita. Tu, paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos, Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória e ao Filho ressuscitado, paráclito e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Envia o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos grangeia. Ostenta que és mãe fazendo que os rogos do povo seu. Ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.